E aí, amigos! Aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje, galera, estou em um desafio de moda contra a minha namorada. E aí, Nana, tudo bom? Oi, meu chuchu! Galera, já aqui na primeira partida, a gente tinha que decidir a roupa para o ar livre. E nós já colocamos aqui, bonitinho, já vai aí ter a votação. Quem será que vai ganhar? Eu? Ou será que vai ganhar minha namorada? Vamos ver quem vai ser o melhor nessa primeira partida e depois vamos ver qual é que vai ser o próximo tema na próxima partida, beleza? Vamos ver. Cara, eu estou muito bonito com o cachorro do lado ali. Apesar que eu gostei de você, você está bem leve. Só que a menininha está bem parecida com você do seu lado. Vou falar isso agora. São gêmeas. Gêmeas? Nada, estão mais bonitas. E tem o Mano Brown ali, ó, do meu lado e tem o outro com o Gifu Panda ali do lado, né? Eu vou votar em você porque eu achei você mais bonitinha. E eu vou fazer um... Eu vou puxar o cara. Eu vou fazer um emoji ali só para cumprimentar o pessoal e vamos ver quem vai ganhar aqui. Não sei, eu me senti muito bem nessa partida aqui, eu acho que eu vou bem. Eu também. Melhor do que na outra. Melhor do que... A gente jogou uma para testar, galera. Nossa, ela estava tipo bugada. Ó, como assim? Não, não acredito. Não acredito nisso que ela ganhou a primeira partida aqui em vídeo e eu fiquei em segundo pelo menos. Tá bom. Ganhei um dinheirinho aí para investir no próximo tema. Eu tenho 620 agora. Olha que casal bonito, olha só. Eu acho que esse óculos que não combinou comigo. Não sei. O que é esse cara aqui? Está todo amarelo e ganhou? É, é isso que eu entendi. Ou deve estar bugado, não deve estar carregado. Ó, categoria medieval. Vamos lá então. Tirando tudo. Nós temos 5 minutos para preparar no nosso personagem, então é bastante tempo. Então você pode selecionar com bastante calma, galera. Então, já vou colocar isso daqui. Claro. E aí, meu amor? Você está preocupada com esse tema de hoje? É, eu estou procurando alguma coisa que eu tinha visto antes. Agora eu não estou achando nada. Medieval. Tá, eu já coloquei uma peça muito importante em relação a medieval. Não achei nada. Será que eu posso colocar mais? Ah, claro que eu posso. Beleza. E sem querer querendo, coloquei um aqui. Sem querer querendo. Nossa, isso aqui não é nada medieval. É militar. Porque, nossa. Tá. Ah, você pode colocar na pesquisa ali para te ajudar a ser mais rápido, tá? Na escolha. Tá. Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu poderia colocar para combinar com isso, galera. Vamos ver. Nossa, tem camiseta de gatinho muito bonita ali que eu fiquei com vontade de clicar, mas não hoje. Agora não. Agora não. Tá, deixa eu ver. Meu. Nossa, tem uns negócios aqui falando que é medieval, mas está parecendo, sei lá. Ah, coloca guerreiro. Só que não em português. Coloca em inglês, né? Para o jogo. Tipo, Warrior ou Knight. Egípcia, adorei. Deixa eu colocar. Vamos ver se aparece alguma coisa. Olha só, perfeito. Perfeito, galera. Vamos ver se aparece alguma coisa. Apesar que apareceu um kit completo, mas eu gostei dessa minha camiseta aqui. Perfeito, kit completo. E pets. Só tem... Ah, não tem pets para esse. Ou será que eu usei meu último pet? Meu, o negócio aqui está muito caro. Eu vou comprar para fazer o negócio. Tá, eu já estou pronto já. Eu estou acabando, eu acho. Dá para colocar efeitos? Ah, mas os efeitos precisam... Olha, eu tenho moedinha. Olha. Quinze moedinhas, mas o que eu poderia... Ah, tem alguns efeitos bem bonitos aí, hein? Só que tem de espadas? Parece que não, hein? É, eu não vou colocar nada disso. Eu estou pronto, então. Submeter o design. Vamos ver. Ela aqui ainda está se preparando, como vocês podem perceber. Ela fica aqui paradinha. E a espada está na minha cabeça, galera. Não, espera aí. Vou ter que tirar essa espada. Deixa eu colocar outra. Deixa eu ver. Vou colocar uma bem bonita. Cadê? Deixa eu ver. Essa aqui de madeira seria bem interessante, mas essa daqui é bem bonita. E aí, meu amor? Como que estão as coisas? Está preocupada? Ela está tão concentrada que ela não estaria falando, galera. Ué, cadê a espada que eu coloquei? Aqui está bom. Ué, eu coloquei uma espada e não está indo? Olha lá. Ah, que bonitinho. Eu estou pensando uma linda. O pessoal está vendo aqui que não está indo a espada, né? É igual. Deixa eu tentar esse. A espada está na minha cabeça. Puxa, a espada está caindo. A sua espada... Acho que você colocou a mais espada que eu, então. A espada está caindo. A minha está na minha cabeça. Deixa eu ver essa. Ela ficou lá? Olha lá, galera. Fica caindo. Eu tirei essa daí. Eu tinha colocado essa, só que não estava indo. Ah, meu. Eu não acredito que a espada está bugada, mano. Logo eu que ia colocar essa daqui, galera. Eu tenho um dinheirinho para pôr. Olha lá. Vai cair, ó. Já caiu, já. Ah, vou tentar de novo. Eu vou insistir até achar o acessório. Eu preciso achar essa espada. Aquela ali que eu estava usando. A espada dela está na cabeça dela, né? Que coisa. Cravou uma espada na cabeça dela. Tá, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. O que estava escrito? Está acabando, meu Deus do céu. Prop? O que é isso? Deixa eu ver. Ah, vou colocar esse na cabeça mesmo. Sabe por quê? Porque olhando de costas, parece que está tipo... Não na cabeça. E a gente vai ficar de frente ali no palco, né? Eu ia me trocar, porque eu não estou bonita. Olha, essa daqui está... Não, está bonita sim. Está parecendo uma assassina. É, essa a gente tem... Parece uma assassina do Skyrim. Gostei. Olha, aquela ali parece uma viking. Oi. A Stephanie. Alguém é BR? E aí, man? Ela está parecendo uma menina do Game of Thrones. Não sei por quê. Então. E aí, vamos ver o que vai ganhar agora essa. Eu acho que vai ser eu, hein? Estou sentindo. Olha só. Um do lado do outro. Está que bonito. É mesmo? Eu gostei do seu. Eu gostei mais do seu, porque o seu ficou parecendo uma... Eu gostei bastante. Eu vou botar em você. Porque ficou muito bonito. Ficou bem a assassina... Assassina. Mas eu estou... Acho que eu disse assim, de todos aqui, eu estou mais medieval em relação aos homens. Sim. E você e a menininha aqui... Deixa eu ver o nome dela. Eu não consigo... A que está do seu lado aí. Ela está bem medieval também. Ela está parecendo uma rainha. Só que eu não gostei da espada roxa atrás. Aí tem uma viking ali. Aí tem um pessoal de anjo. Uma menina da modernidade. Vamos ver. Acho que eu ganhei dessa. Acho que eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu tenho que ganhar essa. And the winner here... Vamos ver. Aê! Eu não consigo. O que está com a menina dessa, cara? A Luluzinha ficou parecendo um anjo, né? Tem alguma coisa a ver com o medieval? Não sei. Só se for... Tipo... Não sei. Não sei, mas... Consegui. Eu falava. Nada a ver. Vamos ver qual vai ser o próximo, então. Eu estou sentindo que vai ser algo referente à praia. Será que vai ser? Ah, se for, seria bom, hein? Seria bom, hein? Será que você vai saber? Olha, então assim... Um para você e um para mim. Agora é a decisão. Vamos ver o que vai ganhar. Olha, esportes. Esportes é fácil. Fácil. Vai ser bem fácil. Vamos lá. Começar primeiramente com acessórios, né? Para esportes, a gente precisa... Tem que ter um óculos. O óculos... Vamos ver... Bem... Não, esse daqui é muito simples. Esse daqui que será interessante, né, galera? Mas qual que é o nome? Uh, gostei. Eu não sei qual o nome disso. Ah, não. Adoranei. Ah, perfeito, galera. Apesar que tem esse também, né? Mas esse daqui, não. Não, esse não. Vamos continuar vendo aqui. É, eu acho que esse é o melhor, galera. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um cabelo bonito. A gente fala assim, meio baixo. Porque sabe o que é, né? A Nana aí... É, gosta de... Base 10. Ai, caramba. Tá. Deixa eu ver um cabelo bem estiloso agora. Para não ficar em cima do boné. Deixa eu ver. É um cabelo bonito. Cabelo é esse, minha filha. Ah, eu gosto desse cabelo, galera. Será que vale a pena colocar esse cabelo? E esse daqui? Vamos colocar esse. Tá. Vamos aqui. Vamos procurar por esporte. O que tem de esporte aqui? Tem terno. Como assim? Terno e esporte? Meu, tem umas roupinhas aqui de mulher que eu tô quase colocando só para brincar, meu. Sei, para brincar. Aí, não fala o meu segredo. Nossa, desculpa. Nossa. Esporte. Deixa eu ver. Nossa, esse shortinho ficou muito estranho. Deixa eu colocar outro. Mas por que que eu... Ah, eu acho que eu tenho que trocar o... Eu tenho que trocar o meu corpo, galera. Ele não tá servindo. Não deixa de ser esporte, né? Sabe o que tá faltando? Eu tô sentindo falta de tênis. É porque já vem junto com pênis. Ah, é mesmo. Verdade. Verdade. Tá. Aqui, como vocês têm bastante tempo, galera, pode selecionar com calma. Isso que é bem legal, sabe? Não precisa ter tanta pressa assim. Cinco minutos para você estar criando. Só que eu acho que esses shortinhos aqui não vai dar certo. Ele só tampa um pouquinho ali, ó. Bizarro, né? Você tá de shortinhos. Shortinhos. Só que tá tipo... É o menino que tá na foto. Entendeu? É de menino. Ah, agora sim, galera, ó. Tá, agora ficou mais esporte. Eu coloco o boné nela, o cabelo cobre. Saco. Ah, vai assim mesmo. Também é. É, o meu também. Dá uma... Vai assim também. Vamos ver quem é que vai ganhar essa. Ô, gostei do Yong. Hã? Você tá cinza pra mim. Você tá carregando ainda. Bonita. Tá bonita? Aí carregou. Deixa eu ver. Ah, tá bonita. Mas não é que ela sabe escolher mesmo? Ah, essa calça aí. Não sei não, hein? Toda rasgada. Ô, combina com... Eu gostei da roupa do Yong aqui. Que ele tá do Barcelona aqui, ó. Ele tá bem tipo realmente esporte, né? Apesar que... Esse daqui também. Essa menininha aqui não muda. Acho que deve ter mudado ainda. A princesa medieval. Vai ter live hoje. Olha só, hein? Perguntando aí. Mas hoje não haverá live. Não vai ter, infelizmente. Coisinho. Deixa eu responder ele aqui. E aí? Você tá se sentindo confiante? Eu? É. Você acha que vai ganhar essa? Ou será que eu que vou ganhar? Ou a gente pode estar ali junto, né? Não sei. Quem você acha que vai ganhar? Ainda short. Tá vendo meus shortinhos, ó? Shortinhos estiloso. Super. Os competidores aqui. Opa, isso é um monte de gente, parece. Mais fácil pra nós ganhar. É. E olha, se você for ver, atrás tá escrito... Cataline? Como assim? Mas tá esportes. Pelo menos tá esportes ali atrás. Tá falando que realmente é esporte, né? Cinco segundos. Falta muito pouco pra gente conseguir aí fazer a batalha. E vamos ver quem é que vai ganhar essa daqui. Então está um para mim, um para a Nana. Quem será que vai ganhar, hein? Vou dar aquele tchauzinho. Eu vou votar no menininho ali, no inscrito, porque eu gostei da roupa dele. Votei nele. Porque eu gostei da roupa dele. Eu achei que ele ficou realmente bem esporte. Só ficou estranha a espada atrás, mas eu gostei da frente dele. Eu gostei daquela menina ali. A loira? Eu botei nela. A loirinha? Eu gostei da... Bonita mesmo. Bem bonita a loirinha. Ah, a gente esqueceu de mudar a expressão facial. Nossa, eu tô esquecendo de mudar a expressão facial. Eu acho que... Eu não achei nenhuma boa. Nossa, eu esqueci. Eu esqueço que tem expressão facial. Vamos ver quem vai ganhar essa. Eu não ganhei. Os resultados, vamos ver. E o vencedor é... Falei, eu não tô ali. Precisa treinar mais. E o Godenot venceu de novo. Eu fiquei bem bonito. Só que eu só preciso melhorar a minha expressão facial, que tava bem feia. Mas nada que... Umas melhoras não resolva. E é isso então, meus amigos. Então eu acabei vencendo dessa vez, mas... A Nana vai praticar mais e eu também. E trazermos mais episódios pra vocês. E é isso. Nana, quer falar alguma coisa pra eles? Eu gostei do jogo. Gostou do jogo. Ela gostou do jogo, galera. E é isso então, galera. Deixa aquele like sensacional pra dar aquela força. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Um abraço e falou!